Ele é muito craque rapaziada, não tem jeito, o Estevam, que na minha opinião é o melhor jogador desde Neymar, surgindo aqui no futebol brasileiro, acabou de fazer mais um gol aí, um golaço pra cima do Atlético Paranaense. Veja aí o golaço do Estevam, que gingou, puxou pra esquerda e fez o gol. Voltou bem, usa a pele, aí teve um bracinho ali do Richard Hill, o Juizão deixou de seguir, aqui o Estevam, passou no meio de dois, bateu forte, golaço, golaço do Palmeiras. Ele é diferente, o futebol não interessa a idade, 17, 18, 25, 30, o talento fala mais alto. Estevão, ele limpa bonito, solta um palaço na gaveta 2 para o Palmeiras, 0 para o Atlético, um chute indefensável Ele dá aquela famosa rabiscada, finge que vai para um lado, vai para o outro E quando a bola se apresenta no pé bom, ele solta um palaço